Oi, oi, pessoal! Aqui é a Misaki e hoje a gente vai discutir um tema aqui que já faz alguns meses que eu tô pra gravar isso. Desde que eu vi essa notícia, enfim, tava um debate a respeito, eu queria fazer um vídeo pra falar um pouco da minha opinião a respeito desse caos aí, desses últimos acontecimentos e não tinha feito. E sobre o que, né? Sobre o que iremos falar? Sobre reescrita de obras, né? Obras clássicas, obras antigas. A reescrita pra adaptar linguagens que seriam, ou palavras, enfim, trechos que seriam considerados impróprios pra determinados grupos ou, enfim, situações hoje em dia. E, assim, isso já tinha acontecido em algumas obras, há um tempo atrás, de Monteiro Lobato, né? Como vocês aí, bons estudantes de literatura, assim como eu, da época da escola, lembram, né? As obras de Monteiro Lobato, elas tinham muitos elementos que eram racistas, né? A gente sabe que o Monteiro Lobato viveu na época ali da escravidão e ele era considerado racista. Então, muito aí desse preconceito tá destacado, né? Tá ali explicitado na obra dele, né? Em palavras, em trechos, enfim, personagens ali que ele criou no mundo dele, né? E em várias editoras, né? Eles começaram a reescrever determinadas obras dele, assim, trechos, enfim. Pra retirar, né? Essas coisas aí, mais essas terminologias preconceituosas e tal. Isso, na época que rolou, já foi meio assim, já teve uma polêmica, né? Na época eu não tinha muita opinião, sabe? A respeito. Na verdade, eu nem pensava muito a respeito disso, né? E, então, não me chamou tanto a atenção, né? Escrever a respeito disso no blog, enfim, né? Na época eu só tinha blog também. Mas, agora, né? O que que aconteceu, né? Que foi até o que me motivou a vir aqui gravar esse vídeo pra comentar a minha opinião, né? Foram as obras da Agatha Christie, né? Que a editora, acho que é a HarperCollins, falou, né? Divulgou que elas iam ser, em algumas delas, eles iriam reescrever, né? Adaptar ali algumas partes pra deixar elas menos sensíveis, né? A determinados grupos, enfim. Esse tipo de coisa que nem aconteceu com as obras do Monteiro Lobato, né? A gente tem até um livro que chamava O Caso dos Dez Negrinhos que o título dele foi mudado pra... E não sobrou nenhum. Que é pra não ter, né? Essa palavra que é considerada uma palavra racista, enfim. Até aí, né? Que foi uma das primeiras coisas que aconteceram. Eu também ainda não tinha tanto opinião. Eu, quando li a obra, né? Na época que li esse livro, li como O Caso dos Dez Negrinhos, né? Era um livro bem antigo, né? Que eu peguei da biblioteca. Mas eu já tinha consciência, naquela época, que era uma terminologia racista, né? Então, eu li já sabendo disso. Mas, enfim, quando mudaram aí o título, também não tive muita opinião. Só que agora, né? Eles divulgando que eles iriam modificar essas obras, né? Nesse momento, eu parei pra pensar e, gente, eu realmente não concordo com isso, sabe? E não é por conta de, enfim, ser essas coisas, né? Tipo, racista, etc. Eu não sou nem um pouco, né? Mesmo porque vocês sabem que eu sou aí do grupo das minorias também. Mas, é porque eu acho que isso é modificar a história. Isso é 1984, gente. É o departamento da verdade lá que o Winston ia e reescrevia a história, né? Então, não tem como você reescrever uma obra de um autor que já não tá mais aqui, entendeu? Aquilo foi a obra que ele fez em determinada época. Eu acho que o que deveria acontecer, e isso já deveria ter acontecido nas obras do Monteiro Lobato, é em todas as obras, né? Tipo, edições novas que se fizessem das obras desses autores, né? E Monteiro Lobato, e agora pensando em Agatha Christie, é ter muitos disclaimers, né? Tipo, avisos e notas que se comentasse isso pra gente debater, né? As crianças, enfim, adolescentes, jovens, pessoas que lessem os livros nessas edições novas, eles teriam essa referência de que, meu, isso daqui é uma terminologia muito racista, ou muito preconceituosa com, tipo, minoria XYZ, ou muito ofensiva pra determinada classe, enfim, seja qual for o caso, né? Isso aqui é muito ofensivo por causa de XYZ. Essa obra é um reflexo aqui da época que o autor X viveu, e, por isso, né, ela está, né, registrada aqui nesse livro X, entendeu? Eu acho que isso seria o certo, né? Tipo, assim, não certo, né? Porque, enfim, não existe certo e errado, existe o que cada um acha melhor, né? Mas, assim, o que eu acho melhor pra mim aqui, pensando com uma pessoa formada em letras, que tem valor, né? Pra mim, eu acho que tem valor isso. E você estudar a história, né? Você saber, você entender por que aquela pessoa, naquela determinada época, escreveu aquilo daquele jeito, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que a história, ela não deve ser apagada. Eu acho que a história deve ser discutida, né? Então, eu, assim como, por exemplo, todo mundo sempre fala, ah, vamos estudar a Segunda Guerra, vamos estudar a Primeira Guerra, e aí a gente estuda todos os motivos, as coisas que levaram aquilo a acontecer, aí depois do que aconteceu, as consequências, e aí por que determinada coisa é do jeito que é hoje em dia ou não, entendeu? Eu acho que é isso que tem que acontecer, né? É mais consciência, e não apagar coisas da história, né? Reescrever, não! Porque, tipo, você tá modificando a obra, né? Eu sou uma pessoa que eu dou muito valor a obras, né? Então, tipo, eu fico imaginando se eu, né, Michele, escrevesse um livro, e assim, esse livro é fruto da minha vivência aqui, da época que eu tô vivendo, e aí, sei lá, daqui 200 anos, vem uma pessoa e, tipo, ah, vou mudar aqui esse negócio. Meu, tipo, não é mais minha obra, entendeu? Não é mais minha obra. Não importa, entendeu? Se no futuro, daqui 200 anos, alguém pegar o meu livro e colocar lá, olha, a Michele, ela era muito sem noção, ela colocava essas palavras aqui, que, tipo, não tem o menor cabimento, tipo, ela era meio louca, sei lá, se quiserem falar essas coisas de mim, tudo bem, mas, assim, não mudem a minha obra, sabe? É mais ou menos esse o meu pensamento, eu ficar bem pistola. Imagino que o Monteiro Lobato e a Agatha Christie também devem estar meio pistolas aí, né? Tipo, se eles estão aí de algum lugar olhando, porque, né, não é certo, gente. Tipo, reescrever a obra é, tipo, reescrever a obra, não é mais a obra que era do autor, sabe? Enfim, pra mim, aí, como profissional das letras, eu acho que é uma blasfêmia. Então, eu acho um desfavor, eu não concordo. Se você aí, né, concorda com essa reescrita, mande aí, deixe nos comentários, né, motivos. Enfim, vamos discutir, né? Vamos discutir e eu acho que cada um tem a sua opinião. Pra mim, eu acho que é um desfavor, né? Mas, assim, como eu disse, né, eu estou falando isso do meu ponto de vista, aí, de uma pessoa formada em letras e que acha que as coisas precisam ser contadas, né? As pessoas precisam ter acesso a isso do jeito que isso realmente aconteceu. E é isso, gente. Eu acho que, se fosse, né, o caso de uma obra de hoje em dia, né, tipo assim, eu, Michele, hoje, vamos dar esse exemplo de novo aqui, eu, Michele, vou escrever um livro. E aí, eu escrevo coisas, assim, muito inaceitáveis, sabe? Pra época de hoje. Aí, tudo bem, sabe? Michele, volta lá e reescreve. Isso, você pressionar os autores, né, que estão vivos pra poder modificar isso, eu acho que isso é uma coisa que eu acho pertinente. Eu apoiaria e eu acharia interessante. Principalmente se os autores, né, olhassem realmente pra obra e falassem, não, realmente, isso daqui, eu acho que tem que modificar, sabe? Tem muitos casos que andam acontecendo hoje em dia, né, de adaptações sofrerem essas correções, né, coisas que os autores escreveram há alguns poucos anos atrás, aí, tipo, de 10 anos pra cá, né, e aí, agora, adaptações que estão sendo feitas, eles estão removendo, né, tipo, essas coisas mais preconceituosas ou, enfim, abusivas, né, que os autores colocavam e eles meio que não tinham noção. Então, eu acho que se eu fosse uma autora e tivesse escrito um livro, sei lá, cinco anos atrás e tivesse a oportunidade de modificar, de melhorar ou fossem fazer uma adaptação, eu total iria concordar que fizessem isso, porque provavelmente o meu pensamento já iria estar em nossa, gente, como assim eu escrevi isso, né, tipo, nada a ver, sabe? E é isso. Essa é a minha opinião, gente. Foi bom, né, queria fazer esse vídeo já fazia tempo, não tinha dado ainda, mas deixo aqui, então, né, esse vídeo a respeito, né, quem sabe daqui a um tempo ainda a minha opinião vai ter mudado, a gente volta aqui a discutir mais um pouco, se sim. Mas é isso, então, deixem aí, né, a opinião de vocês, vamos discutir, um beijão, a gente volta aqui, né, no próximo vídeo com mais livros amorzinho, assuntos amorzinho ou polêmicos, né? E é isso, então, gente, beijão, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau!